Uma palavra só tem que ser? Acho que é amor mesmo. Não é um sapato, é amor, é uma paixão. Sonho, porque é um sonho. Eu sou uma melisseira assumida de carteirinha. Melisseira, entende outra melisseira. O Clube Melissa ocupa muitos espaços na minha vida. Tem que passar lá sempre. É dar vontade de comprar todas. Chegar, a primeira coisa é do lado de fora da loja sentir o cheirinho de chiclete. Não tem como descrever a felicidade que uma caixinha com um par de sapato colorido trai. É muito amor mesmo. É o cheirinho de novo. Não sei, uma sensação de mais uma para a família. Ah, são as minhas filhas. A minha coleção de melissas eu parei de contar tem um tempinho. E aí foi crescendo, foi crescendo. Faz parte da nossa vida de um jeito que a gente não tem como explicar. E o meu sonho é ter uma filha. E eu já faço a coleção dela. Então, né? Ah, eu vou esforçar. A melissa me leva para todo lugar. Me levava para a escola. Foi meu casamento. O meu primeiro beijo foi com a melissa dela. Não a minha, a dela. As minhas melissas me trouxeram para cá. Não é quando que eu ia imaginar que eu ia estar aqui. A minha vida mudou por causa da melissa. Ai, gente. É de presente mesmo para mim? Isso daqui vai ser o xodó. É a melissa que faltava na minha coleção. Que linda, eu sou boba. Melissa é a melissa. Melissa é a melissa, né?